Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículo 21 e versículos 24 a 27 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus portanto quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha por outro lado quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu e a sua ruína foi completa Caríssimo irmão, caríssima irmã eu digo Senhor, Senhor e eu digo vem Senhor Jesus eu digo que o acolho, que nele acredito, que valoriza a sua palavra mas todas estas palavras, sentimentos, intenções, disposições do coração hão de ser acompanhadas por uma outra realidade a vida colocar em prática a palavra do Senhor daqui a alguns dias estaremos celebrando o Natal se o Natal for apenas uma festa externa cheia de muitas coisas o dia seguinte será terrível será de um grande esvaziamento porque o nosso coração não foi feito para se preencher de presentes materiais nosso coração foi feito para ser preenchido da palavra de Deus, do seu amor e foi feito para responder a este amor de Deus com uma vida diferente quando nós acolhemos a palavra de Deus, fazemos a sua vontade praticamos os seus mandamentos abrimos-nos para viver na comunhão plena com Deus o resultado será que nós também experimentaremos a plenitude da presença de Deus porque ele está sempre presente não é que ele vem somente no Natal não aliás ele nasceu em Beném do Judá uma vez só celebrar o Natal daqui a poucas semanas é recordar o mistério do nascimento dele a encarnação do verbo mas as atitudes das pessoas que o receberam e quando nós também recebemos esta presença do Senhor isso sim pode ser renovado continuamente é palavra de vida eterna o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti